As Conamalhas aqui pra vocês, hoje com o vídeo de atacado, kit aberto, último dia da promoção, pra vocês aproveitarem. Nós estamos atendendo em dois endereços, na loja da Maria Marcolina, que fica bem próximo do metrô e da estação de trem do Brás. E a loja 2, que é da Sayon Lobato, que fica pertinho da... na verdade é na Rua da Zelo, né? É... siga a nossa rede social, no Instagram, no Facebook e no Youtube, que a gente posta vídeo quase toda semana. É... postamos bastante sobre varejo e hoje é com o atacado. Começando aqui com o kit de blusa, da Malve Carinhoso e Turma da Malha, do 1 ao 3. Cada peça, cada blusinha sai por R$ 16,50, ele vem em 12 peças e o kit completo sai por R$ 198,00. Ó, a gente tem peça licenciada, esse aqui é um modelo, ó, um licenciado do Patrulha Canina, tem cores sortidas, então pode ser que venha outras cores. E mais uma aqui da Malve Kids, ó, estampadinha. Mais um kit aqui, esse daqui é só Turma da Malha, é do 4 ao 12. Cada peça sai por R$ 19,90, as peças estão lindas, tem peça com pedraria, tem peça com strass, vocês vão ver. Então tá compensando muito esse kit, R$ 19,90 cada blusinha. Sai R$ 238,80 o kit completo. Ó, com strass aqui, ó, com strass aqui, ó, strass e ela é diferente o tecido, olha. Essa aqui também com strass e lantejoula, ó. Padrão Turma da Malha, né, por R$ 19,90, gente, uma peça dessa, olha só essa. Olha, também naquele tecido mais diferente, bem linda. Aqui, agora, um conjunto, é, kit de conjunto tamanho 1 ao 3, esse é da Pipa, R$ 14,90 cada conjunto nesse kit, vem 15 peças e o total dele é R$ 223,50. Ó, tem umas peças bem fofinhas. Um lacinho aqui, ó, aplicado, o short. Essa aqui com strass, olha. São peças elaboradinhas. Ó, bermuda. Esse aqui com a... Com a... Com a... Apliquezinho também, olha, bem linda a cor dele. E a bermuda. Esse aqui, mais um Pipa, esse é do tamanho 2 ao 4, R$ 15,00 cada peça, com 12 peças, o total dele é R$ 180,00. Então, se você tá querendo começar o seu negócio, você desembolsa menos de R$ 200,00 e começa a vender roupinha aí pra amiga, pra irmã, depois começa a vender pra fora. Ó, que peça linda. Estampadinha, olha só a bermuda, que fofa. Bem verãozinho mesmo. Lembrando que esse aqui é de verão, esses kits são de verão, já já a gente vai vir com kit de inverno, então fica aí com a gente. Ó, com lacinho, estampadinha, a bermuda. E esse aqui também, ó, com uma aplicação, olha as costas, que bonitinho, diferente. E a bermuda dele. Aqui, mais um de conjunto da Lenice, esse é do 4 ao 8, cada peça sai R$ 21,50, com 12 peças R$ 258,00. Ó, uma das peças, estampado, olha só o short, que fofo, que diferente. Com o bolsinho, ó. Mais uma peça aqui, olha, de exemplo. Olha só as costas, que diferente, bem bonitinho. E a bermuda também, olha, um shortinho bem diferente, bem menininha já, né, mocinha. Mais uma aqui, ó, com glitter essa. As peças bem bonitas, então, gente, compensa. Esse aqui vem, ó, o cintinho pra você usar no short. Olha o short que lindo, olha, com o bolsinho. Olha só, com o passador pra você pôr o cinto, fica bem lindo. Mais um aqui, esse é 4 ao 10, brandili e brandilimundi. Cada conjunto, R$ 27,50, com 12 conjuntos. O valor total, R$ 330,00. Esse aqui também tem licenciado, então, compensa, né, gente? Olha, o primeiro conjunto já dá pra ver que compensa, ó. Ele tem aqui os detalhes, as costas também é bem diferente. E a saia jeans, olha, com saia jeans, conjunto com saia jeans. Então, a gente sabe que compensa, né? Ó, mais um aqui, com as costas bem diferentes também. Ó, a saia. Essa saia aqui, ela já vem com um shortinho, ó, pra criança se sentir mais confortável, né? Porque tem criança que é impaciente. Esse aqui, ó, do Frozen. Olha a saia aqui, fofinha, do Olaf. Também, ó, com um short. Esse aqui, da Milon, tamanho 4 a 12. Cada peça, cada conjunto, por R$ 47,50, o conjunto fechado. R$ 570,00, vem 12 peças. Esse kit tem uma peça mais linda que a outra, olha só. Olha que peça linda. Se você quer vender aí pra aquela pessoa que gosta de comprar mais chique, mais arrumadinho, olha só a saia dele. Também, ó, vem o short por baixo. Mais uma aqui, olha, olha só a rendinha aqui embaixo. Também, cheia de apliquezinho, olha, cheia de brilho. Esse aqui é com um legging, ó. Uma legging estampadinha. E esse daqui também tá lindo, olha só, gente. Olha os detalhes dele de brilho. Olha a alcinha, olha só. Fala se não compensa, né? Por um conjunto desse. Você revender aí e começar com ele, imagina. Um aqui de vestida agora. Do 10 ao 16. R$ 23,00 cada vestido. Eu tenho vestido, ó, com cintinho. Com 12 peças. R$ 276,00 o valor total. E ele é da Brandili. Ah, o outro é da Milon, viu, gente? Eu esqueci de falar, mas ele era da Milon. Ó, o primeiro modelo aqui. É que ele é grande. Vem com o cinto, ó. O cinto todo cheio de detalhezinho. Aqui também, ó, tem detalhe. Ó, um aqui mais simples, mas também bem bonito, ó. Todo estampadinho também, com strass. As costas abertinhas, ó. Porque aqui a menina já é mocinha, né? Então tem que ser uma coisa mais... Mais mocinha mesmo, né? Ó, esse aqui também. Com as costas diferentes, ó. Toda abertinha. Aí a gente vai começar com o menino aqui, ó. Camiseta. Camiseta e regata, na verdade, né? Da Milon. P ao G de bebê. R$15,80 cada peça nesse kit. Com 12 peças, R$237,00 o valor do kit total. Olha só a primeira já. Polinho. Fala, se não é a coisa mais fofa, olha. Essa aqui é uma camisetinha, ó. Vem com o botãozinho pra mamãe aplicar mais fácil. Aplicar não, né? Colocar. E uma regatinha, olha que fofa. Estampadinha. Bem verãozinho mesmo, né? Ó. Mais um aqui de camiseta. Essa do 4x8. É R$11,90 o valor do... O valor de cada peça. Com 12 peças, R$142,80. Com menos de R$200,00 você começa a vender. E essas peças são da Killy, tá, gente? Ó. Umas coisas bem diferentes, ó. Com textura de dinossauro. As crianças, os meninos adoram coisas de dinossauro. E essa aqui também. Essa daqui a gente adora aqui. Que ela é toda cheia de texturinha, ó. Bem lúdica, bem linda. Agora é conjunto do 1 ao 3. R$23,90 a cada peça, cada conjunto. Com 15 peças, R$358,50. Esse aqui tem brandili e Killy. Ó só, de regatinha. Ó que fofo. Com a bermudinha de... De tactile, ó. Mais um aqui, ó. Essa daqui já é de moletomzinho. Com texturinha também, ó. Com a bermuda, com o bolsinho. Esse aqui também é de... De tactile, a bermuda. Bem verão, né? E bem estampadinho. Olha que legal. Mais um conjunto aqui. Esse aqui do P.A.U.G. R$19,50 a cada peça. Com 12 peças, R$234. Esse daqui é da Killy. Olha só. Que fofo. P.A.U.G. também vem com esse... Com botãozinho. Pra mãe aplicar melhor, mais fácil. Olha só que bonitinha a estampinha da... Da bermuda. Esse aqui com o polo, olha. A polinho com a... A bermudinha. Ó, com o bolsinho. Muito fofo, né? E mais um aqui, ó. Com interação aqui, ó. Ela é toda diferentinha também. A bermuda é igual ao bolso, ó. Muito fofo. Mais um conjunto de... Kit de conjunto do 4 a 8. R$28,90 a cada. 12 peças. R$346,80. Brandli e Killy nesse kit. Olha só. Bem legal, ó. Com a bermuda de... De tactel. Cor bem bonita desse aqui, ó. Estampado. Mais uma bermuda. E mais um kit aqui, mais um conjunto aqui, ó. Todas as bermudas bem estampadas, as cores bem bonitas. Então vale a pena, né, gente? Fala sério. Mais um aqui. O último pra terminar verão. Do 10 ao 16. R$33,50 com 12 peças, 402. Esse é da Killy também. Olha. Que é grande. Olha só a bermuda que linda dele. Com bolso aqui, ó. São conjuntos bem elaborados. Dá pra gente perceber, né, gente? Que não é... Não é coisa simples. Tem uns que são mais simples. Tem outros que são mais elaborados. Mas são todos bem bonitos. Com a de tactel. E essa daqui de regata. Com a bermuda também de tactel, ó. Com estampa aqui, ó. Então, lembrando que a gente tá aqui na Maria Marcolina. O vídeo já foi gravado aqui na Maria Marcolina. Mas nós temos dois endereços no Brás. Tem a Maria Marcolina e a Açaião Lobato. Nossas redes sociais, as Conamalhas. O Facebook e o YouTube. A gente posta vídeo quase toda semana. E lembrando que hoje é o último dia pra aproveitar a promoção de kit. Então chama a gente no WhatsApp. Corre aqui pra loja pra vocês aproveitarem.